Ok, Ratinho, vamos sair agora. Qual que é essa sensação da saída, Ratinho? Rapaz, é uma mulher que tá no volante, rapaz. Hoje já começou a perder. Mas dizem que mulher é mais segura, Ratinho. Quando a mulher sabe, dizem que melhor é que o homem. Mas eu tô... é a primeira curva aqui, né? Olha o muro chegando, Ratinho. Olha onde vai passar agora, Ratinho. Não, não, peraí, não tem... Isso aqui que o cara sente quando tava na corrida? É bem mais do que isso. Mas o que você tá sentindo agora, Ratinho? Eu ando acendo no máximo 100 por hora. Quanto é que tá aqui agora? 110. Você já montou em burro bravo. É mais difícil ou é mais fácil do que ficar aí do lado dessa mulher, Ratinho? Olha, é mais gostoso que é do lado dela. Mas é muito mais ruim que eu tô no meio desgraçado. Agora você vai sentir a sensação de um piloto completando a linha de chegada. Dá pra sentir essa sensação? Ou é só alívio de tá terminando, Ratinho? É alívio de tá chegando lá. Eu queria que você narrasse essa volta, Ratinho. Dá pra narrar? Volta? Eu não sei narrar, senão é comigo. Isso aqui é pra craque, viu? Eu sei narrar, jogou futebol. Isso aqui é pra craque. Vou narra aí um pedacinho pra me ouvir. Estamos completando então essa volta no circuito oval Emerson Pitbull. Vem Ratinho para cruzar a linha de chegada. Vem Ratinho para vencer o seu medo e completar a volta. Não perde mais, Ratinho! E vai parar. Mais uma? Mas... Meu Deus! Não era uma rota, só combinado? Ah, não tem marido. Da hora, o mais interessante é sentir o ratinho dentro do carro. A adrenalina é ótima. Isso aqui é maravilhoso. Mas o melhor é ver o ratinho ali na frente morrendo de medo. A adrenalina tem medo? A adrenalina tem medo. Medo de adrenalina. Agora você vai sentir isso aí mais, não é? Vamos lá. Vamos lá. Olha, isso foi o que deu pra mostrar da volta do ratinho.